Falando, falando em demolição, falando em explosão, tem um partido político que era muito ereto, que se julgava a grande, os liberais brasileiros, democratas, olha o nome do partido, democratas, veio suceder o PFL, que era o partido que apoiava a ditadura, mudaram este nome, nem o apelido que este partido ganhou, DEMO, é digno da porcaria que virou a confusão deste partido, causada, olha, vocês vão ver a convenção do DEM, Gilberto Kassab apertou o botãozinho que nem nós fizemos aqui e provocou uma implosão de um partido que agora não tem rumo, por isso mesmo, Mônica Iosi foi lá para testar a verve, a fibra dos democratas do antigo. Direto, PFL, olha isso. O DEM atravessa o pior momento de sua história, nunca teve uma bancada tão pequena no Congresso, está cheio de divergências e sua principal estrela, o prefeito Gilberto Kassab ameaça abandonar o barco e fundar um novo partido. Quer entender melhor toda essa confusão? Então acompanhe a partir de agora. Eu ouvi ali na mesa o ACM falando que o DEM agora vai ser um partido da massa. Mas o DEM, partido da massa, o que vai acontecer? Vocês vão deixar de ser de direita e vão partir para a base aliada do governo? Eu nunca fome de direita, eu recuso a pecha de direita. Na minha opinião, quem precisa de governo são os necessitados, são os excluídos. Os ricos não precisam, não. Então isso é ser direita? Vocês tinham colocado o Rodrigo Maia como presidente do partido porque ele era mais jovem, para dar uma renovada no partido. Não deu certo então essa renovada? O Rodrigo Maia ajudou a fundar o DEM, é isso? O Agripino é mais jovem que você imagina, porque a juventude, Mônica, é um estado de espírito. A juventude não é idade cronológica. Então ele tem toda a capacidade de nos representar e unir o partido. Que o Rodrigo Maia não teve. Esse senhor aí é o César Maia, conhecido de todos vocês, mas quem sabia que ele é pai do Rodrigo Maia, que é ex-presidente do DEM, que se envolveu numa confusão muito grande ao alterar o estatuto do partido, sem os outros ficarem sabendo, para concentrar o poder nele e não deixar mais ninguém mandar no DEM. Vamos falar com o César Maia sobre isso? Vamos lá. O que o senhor veio fazer hoje aqui exatamente? Ajudar o seu filho que não foi muito bem lá na presidência do partido, né? Acabou se envolvendo com uma série de problemas. Eu não concordo. Eu acho que a posição dele estava absolutamente correta. E ele ter mexido no estatuto do partido também é correto? Não mexeu. Houve um erro numa palavra, corrigiu-se a palavra e hoje está valendo o quê? Está valendo a correção. Sim, mas quem foi que escreveu? Não foi o seu filho? Não. Foi a assessoria jurídica. César, então, já que ao seu ver deu tão certo a presidência do seu filho no partido, por que eles resolveram voltar com uma pessoa mais experiente, como o José Agripe? Não, aí você tem uma ação tática de muita habilidade. De quem? Do José Agripe? Do Rodrigo Maia. Rodrigo, você entrou para ser uma força jovem no partido, né? Para dar essa nova pegada no partido que já é antigo. O que deu errado? Porque agora voltaram para o José Agripe no que já é mais experiente. A renovação proposta por você não deu certo? Não, deu. Cumprimos o nosso papel. Então, pegamos o governo no seu melhor momento. A economia crescendo, o Lula muito forte, mas isso é do ciclo. É um ciclo que vai durar 12 anos, que eu espero que acabe em 2014. Quem é que está mais mal na fita no DEM nesse momento? Você ou Gilberto Cassado? Não, eu acho que o DEM está bem, provou na reunião. E o Cassado é o problema pessoal. Olha só essa mesa que maravilha. Jorge Bonhausen, ACM Neto, Rodrigo Maia, José Agripe, Marco Maciel, todos os grandes nomes do DEM, menos esse cidadão aqui. Onde está Gilberto Cassado? Esse racha que aconteceu no DEM é um racha no meio ou é um racha na parte de cima? Porque o Cassado, que era o mais importante, é que rachou, não é isso? Não, o mais importante é o partido. Eu acho que o partido demonstra unidade a partir de hoje e vai preservar a maioria dos seus quadros. O partido demonstra unidade a partir de hoje porque o Cassado saiu? Não, de forma alguma, até porque ele ainda não saiu. Ah, o prefeito de São Paulo hoje, ele ainda está filiado no partido, mas é promotor do nascimento de uma nova sigla, né, que é o partido da boquinha. E está no partido da boquinha? Como é que é isso? É, porque é PDB, né? Então é partido da boquinha. Eu escolhi de maneira coerente fazer oposição ao PT e à Dilma e todos que estão aqui. Ele quer se aproximar do PT e da Dilma e o direito que ele tem. O que o senhor acha desse racha que está acontecendo no DEM? Olha, eu estou com cola para arrebentar. Eu acho que um partido como o DEM não está no momento de racha, está no momento de união. O senhor ainda quer que ele fique, mesmo depois de todo esse rebuliço que ele causou? É melhor você ser cabeça de lagastiche do que rabo de jacaré. O que significa isso? Cabeça pensa, você comanda. O rabo de jacaré você não comanda. O senhor acha que essa coisa de rabo de jacaré não tem muito a ver com político? Político tem mais a ver com rabo preso, né, não? Depende do político. Se você pudesse falar alguma coisa para este cidadão hoje, o que você diria? Para ele refletir um pouquinho sobre as suas atitudes nos últimos meses. Vai acabar ficando sozinho. Na Larica Sabe, o partido como qualquer partido, o PMDB, o PP, todos têm divergências internas. O nosso também tem divergências internas. Nesse momento, onde é que ele está? O que está acontecendo? Para quem tem caso, não tem nem melhor. É fácil ideia. Pois é, gente. Aqui na convenção do DEM parece que ninguém tem a menor ideia de onde está o Kassabe. Mas eu acho que o Oscar Filho deve saber. Vai daí, Oscar. Pois é, Moniquio. Eu estou aqui no centro da cidade de São Paulo na hora do almoço porque parece que o Kassabe vai pintar por aqui a qualquer momento para poder almoçar. Então a gente vai perguntar para ele se ele se sente um traíra, né? Vamos lá. Seguinte, Kassabe, você está acostumado com infidelidade? Porque o pessoal está te chamando de infiel aí. Mas eu queria saber, como que você aprendeu a pular cerca, já que você nunca teve, né, não é casado e tudo mais? É, eu não sou infiel. Não é infiel? Não sou infiel. Ô, Kassabe, tudo jóia, olha a vida. Olha a você aqui. Você falou que não é infiel, então é isso? Isso. Mas você está muito queimado lá no DEM, não? Não. Mesmo? Só tenho amigos lá. De verdade? De verdade. Está dando certo você tentar mudar de partido? Não, mas não... Não vou falar. Ah, não pode falar sobre isso aí. Depois dessa confusão toda, o Gilberto Kassabe finalmente decidiu fundar o partido. A gente está aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para acompanhar o nascimento do PSD, Partido Social Democrático, o novo partido do prefeito de São Paulo. Vamos tentar falar com ele? No meio do lançamento do partido, o pessoal está reivindicando uma passagem de ônibus mais barato. Seguretas chegaram, olha lá. Essa é a democracia brasileira, minha gente. Seguretas rasgando os cartazes dos manifestantes. O país que o Kassabe acabou de pedir aplausos para os manifestantes. A política realmente é uma coisa muito bonita, né? Agora que o Kassabe está indo para a esquerda, está ficando mais bonzinho, ele pediu para aplaudirem os manifestantes. Se ele ainda estivesse no DEM, ele ia xingar o pessoal de vagabundo. É possível, é possível, né? A ver como mudou, você já viu a mudança. Você está no partido dele mesmo? Eu estou. O partido ia se chamar PDB, Partido Democrata Brasileiro. Agora mudou para? Partido Social Democrata. Então, muda, muda de nome, mas o coração de vocês continua Democratas. Sempre foi, portanto, continuo. Democrata, não Democratas. Ah, espertinha. Obrigada, viu, Cláudio. O senhor acha que está acabando com a direita saindo do DEM ou acabando com a esquerda se alinhando a Dilma? Estamos fortalecendo a democracia. Kassabe, você queria ir para o PMDB, mas está fundando o partidinho novo só para escapar da cassação por infidelidade partidária. Fala a verdade. A legislação, ela permite a qualquer pessoa que seja na vida pública, com o mandato, fazer um partido novo. É um instrumento da democracia e pece a radão de sairmos daqui nesse momento. Agora tinha o que fazer o que fazer. Mas a sua vontade era de PMDB, né, Kassabe? Está aí para a alegria de uns, infelicidade de outros, Gilberto Kassabe fundando seu novo partidinho. Vamos esperar para ver. Tchau. Olha, eu sei que é confuso, mas o negócio de democratas, PSD, PDB... E PTU... E PT... Olha... É apenas uma amostra da zona, com o devido respeito às meninas que rodam a bolsa, que trabalham honestamente. Claro. É uma da zona que é a política partidária brasileira. É uma confusão. Quem diria, hein, seu Gilberto Kassabe fundar um partidinho para dar um drible na lei eleitoral. É espertismo ele, né? É espertismo, e ele com aquela cara de mordomo de loja maçônica, entendeu? Ter um tombo nos irmãos. Ter um tombo em cobra grande. Em cobra grande. E o legal do partido Kassabe é que é um partido que vai apoiar, vejam vocês, olha que interessante. É um partido que vai apoiar todo mundo. Vai apoiar o Alckmin. Ah, sim. Vai apoiar a Dilma. Vai apoiar o PSDB. E também vai apoiar o PT, cara. O pessoal do PMDB, vamos se ligar também, que esse pessoal do Kassabe aí vai sinceramente levar o adesismo ao nível metafísico agora. É ninja, é um pessoal ninja que vem aí.